Bom, então eu vou falar rapidinho aqui a introdução do conteúdo que a gente vai falar hoje aqui nesse painel. A gente vai aproveitar o que é um mês que se comemora, o Dia do Consumidor, para trazer o tema de loja virtual, barreiras de acessibilidade em lojas virtuais, para a gente bater um papo aqui hoje. E aí, como a gente tem pouco tempo, então a gente vai focar bastante. Então a gente vai falar de algumas das principais barreiras de acessibilidade em lojas virtuais, enfrentadas por pessoas com cegueira e baixa visão que navegam com leitores de tela. Então é bem específico. E dentro dessa especificidade, a gente vai falar sobre, vai propor soluções do ponto de vista de UX e de conteúdo. Então eu sou a Suzeli Damasceno, sou coordenadora do Movimento Hélio para Todos, também sou especialista em comunicação acessível e em acessibilidade digital. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos loiros na altura dos ombros, mais ou menos, um pouco ondulados, uso óculos de armação verde, uma camiseta preta com o logotipo do Movimento Hélio para Todos bem colorido, e estou numa área aqui da varanda da minha casa. Tá bom? E com... Ah, e o meu sinal em língua de sinais é esse aqui, eu pego o meu polegar direito e aponto para uma pintinha que eu tenho aqui na minha bochecha e dou uma viradinha na mão. E o que mais? Ah, e o sinal do Web para Todos, do Movimento Web para Todos, é esse aqui, em sinal de que é o mundo e a internet e a web sendo acessada para todo mundo. Eu não sei nem se o Léo sabe qual é o movimento, mas é uma mão fechada, a mão esquerda fechada, ou a direita, tanto faz. E a outra mão é semi-aberta, fechando e se movimentando por cima da mão que está fechada. Esse é o sinal em língua de sinais do Movimento Web para Todos. Bom, espero muito que a Janaína consiga entrar aqui com a gente. Eu vou apresentar até aqui, já vou falar sobre ela, porque ela vai, com muita fé, a gente penou muito para chegar aqui, então com muita fé ela vai conseguir entrar também. A Janaína Bernardino é designer, especialista em acessibilidade digital, na DASA. Aqui comigo também está o Leonardo Gleison, que é engenheiro de software no Nubank, embaixador também do Movimento Web para Todos. E o Adilon Gonçalves, que é gerente de inovação e tecnologia no Museu da Pessoa, e super instrutor também, e companheiraço, parceiraço do Movimento Web para Todos. Tá bom? Então, bom, como a gente tem um pouco tempo, Janaína, quero muito que você entre, mas vamos lá. Então a gente vai falar sobre três barreiras específicas. A primeira delas vai ser sobre descrição de imagens. E aí o que que... Eu vou pegar um dado interessante do nosso último estudo que a gente fez, o Movimento Web para Todos fez em parceria com a Big Data Corp e com o W3C, analisamos sites, todos os sites ativos do Brasil, que são mais ou menos 17 milhões, e os principais aplicativos Android, os mais baixados, os com mais de 10 milhões de downloads, desculpa, que tem mais ou menos uns 2.400 aplicativos. Essa pesquisa mostrou que 72% desses sites analisados e 85% desses aplicativos analisados não continham descrição de imagem. Olha só que absurdo. E aí eu queria... Quero já fazer essa pergunta para o Léo, né? E a Jana entrando, a gente também tenta fazer com ela também. Mas, por exemplo, esse tipo, Léo, esse tipo de barreira, né? Ou seja, não ter descrição numa imagem é um impeditivo para fazer alguma compra? E quando você se depara, assim, com uma descrição mínima que seja, ela vende bem um produto para você? Normalmente não. Normalmente as descrições, elas são bastante problemáticas, são difíceis de entender e não descrevem o produto como um todo. Para você ter uma ideia, eu fui comprar um interruptor de luz aqui para casa e eu perguntei para o vendedor a cor e ele respondeu para mim que era rosa. Então, se eu não estava... Era óbvio que estava na imagem. Era a cor que estava na imagem. Olha isso. Olha lá. Então, é isso, assim, eu acho que a descrição do produto, ela tem que ser tão bem pensada e tão bem elaborada quanto a própria foto, o próprio cuidado com a foto quando você tem para produzir. Então, isso tem que estar descrito para que a pessoa tenha noção de qual produto ela está comprando. Que pode realmente ser um impeditivo de compra, né? Se você não consegue saber como é esse produto, você vai desistir. Quem é que quer perder uma venda hoje em dia, né? Então, a nossa dinâmica aqui é a gente apresenta o problema e depois já dá algumas ideias de solução. Para esse problema da descrição de imagem, eu vou dar aqui algumas dicas bem rápidas sobre descrição de imagem, até porque a gente teve um painel anterior, uma palestra anterior só sobre isso, então nem vou entrar em tantos detalhes, mas eu vou contar um pouquinho, assim, dar um pouquinho de dicas, assim, da descrição básica, né? Das regras básicas, e aí depois o Léo vai complementar com essa visão dele também, né? Como essa experiência dele também, como pessoa cega, né? Como consumidor cego. Então, existe uma fórmula simplificada, né? Que é a de formato, então primeiro diga o que é. É uma foto, é um gif, é uma ilustração, é um vídeo, o que é que está sendo mostrado ali, né? Aí depois a gente fala que é o sujeito, né? Pensando no formato da língua portuguesa. Então é o sujeito, então é uma pessoa, é um cachorro, o que está sendo mostrado ali, né? Quem que está representando, né? Ali aquela ilustração, aquela imagem. Aí o contexto, se está num ambiente, né? Num estúdio branco, né? Com paredes brancas, ou se está numa área externa, num parque, numa praia. Onde que está acontecendo aquela cena, né? E aí depois a ação. Então, sei lá, a pessoa está sentada, ou ela está sobre um cavalo, ela está simulando um jogo de tênis. Estou imaginando até essas lojas de produtos de esportes, né? Que geralmente simulam, né? Usam muitas fotos de pessoas se movimentando, né? A partir daquela roupa, né? Mostrando o uso daquela roupa, daquele produto na ação. Então essa é uma dica básica. E aí, outra coisa, né? É identificar os elementos relevantes. Então se aquela cena, né? Tem umas florzinhas, assim, de canto, só para ilustrar, não precisa colocar isso. Vamos focar, então, no que é realmente relevante sobre o produto ali que está sendo vendido. Mencionar cores, né? É fundamental. E não só apenas, principalmente aí no comércio online, né? Não apenas assim, ah, camisa azul. Mas é azul claro, azul escura, azul em tom, né? De, sei lá, mais puxado para o tom, sei lá, degradê para o verde. Tem que ser bem detalhista mesmo em relação a essa cor. E tipo de material, né? Então se é um algodão, se é um poliéster, sei lá. Que tipo de material que é esse, né? Que forma o produto. Descrever também apenas o que você tem certeza. Apenas o que está sendo realmente mostrado ali naquela imagem. E também usar, né? Os adjetivos, tudo bem, mas sem fazer o juízo de valor. Então não é você que vai dizer se aquela roupa ou aquele produto é bonito, é fashion, é elegante, ou o que seja. Não, vamos focar realmente na descrição daquele produto. Então essas são as regras básicas. Vai um resuminho das regras básicas para descrever a imagem. E aí eu queria que o Léo complementasse do ponto de vista, assim, de quem está lá, né? Fazendo a navegação com o leitor de telas, né? É bem importante essa percepção de consumidor também. Por quê? A gente, quando, né? Quem não tem, quem consegue enxergar, quem está vendo ali, né? No site, né? O que está sendo mostrado. Tem vários elementos ali que estão nos encantando do ponto de vista ali de, né? Tanto de imagem quanto de texto e tal. A gente consegue ficar, se encantar com algum tipo de produto. E aí, Léo, como que uma descrição de imagem poderia também ser bacana e ser encantadora também para clientes? Bom, geralmente, esse tipo de descrição é uma... A gente imagina, né? Porque a gente não tem muito, né? Então, como a gente... Quando eu encontro descrições em produtos, por exemplo, uma coisa que me ganha com muita facilidade é a maneira simples como aquilo é escrito e descrito para a pessoa com deficiência visual. De forma que, acho que cada loja, cada empresa tem que encontrar um tom de como descrever os seus produtos que também marque. Porque, às vezes, é muito comum a gente pensar num padrão de cores para as imagens que vão estar no nosso site, uma expressão artística, alguém que vai ser a cara do nosso produto. Mas, na hora de fazer isso para a pessoa com deficiência visual, você não pensa. Você, geralmente, acaba sendo mais técnico. E, às vezes, quando eu estou comprando um produto, às vezes tem uma descriçãozinha ali e tem um detalhe, sei lá, fala da rebemboca da parafuseta, né? E aí, eu vou ter que pesquisar o que é a rebemboca da parafuseta. E tudo que você não quer quando você está vendendo é que a pessoa deixe o seu produto ali de lado para ir procurar outra coisa, porque, frequentemente, ela vai se distrair com outra coisa e não vai comprar. Então, pensar nas palavras que você vai usar se são próximas do seu público consumidor, né? Então, por exemplo, você não vai usar palavras rebuscadas numa audiodescrição se o seu público é um público jovem, porque ele não vai entender esse conteúdo. Então, pensar nisso na hora que vai levar isso em consideração, na verdade, né? Quando você for fazer a descrição do seu produto para o seu público. Perfeito. Muito legal. E eu vou deixar também aqui no chat, até compartilhando agora, uma seleção de dicas que o Movimento É Para Todos fez, até na campanha que a gente fez, para estimular a descrição de imagens. Tem uma série de dicas ali legais para vocês se aprofundarem mais sobre esse assunto. Tá bom? Mas esse é um tópico, então, descrição da imagem. Algo tão simples, algo tão rápido de ser feito, não precisa de investimento maior para isso, basta ir lá, descrever no campo do texto alternativo, né? Caprichar nessa venda, lembrar também desse momento dessa venda para esse público que está ali, entre aspas, no bastidor. Tá bom? Então, agora a gente já parte para uma segunda, para a segunda barreira nossa. Qual que é que a gente escolheu? Carrinho de compras. Tem várias barreiras relacionadas ao carrinho de compras, essa jornada de compras, tá? A gente vai focar em algumas aqui. Eu vou comentar um estudo, eu olho de lado assim, porque eu tenho uma colinha aqui, tá? Com os dados do estudo. Mas a gente fez um estudo no Live Para Todos, também em 2018, a gente pegou as 15 maiores lojas virtuais do Brasil, mais acessadas no Brasil, e a gente fez uma análise profunda ali da acessibilidade de cada uma delas, né? E o que que nessa pesquisa mostrou, né? Que nem foi tão difícil, né? Assim, comparado com uma pessoa que enxerga, foi mais complicado, mais demorado esse processo, mas foi possível incluir itens no carrinho de compras. Porém, pra tirar, ou pra aumentar, ou pra alterar a quantidade desse item, ou por exemplo, ah, eu coloquei esse item no carrinho, ai não, vou desistir, eu quero pegar outro. Esse processo foi absolutamente sofrível, e mais de 30%, né? Das pessoas que fizeram o teste conosco, nem conseguiram completar essa etapa, e realmente a compra foi completamente impossível de ser realizada. Então, esse carrinho de compras, essa jornada toda, é um problemão danado ali pro e-commerce. E aí, eu queria, assim, pedir pro Adlon explicar o seguinte, rapidamente, assim, né? Por que que é tão difícil melhorar a experiência de usuário e de usuárias no ambiente online, né? Nessa jornada de compras, né? Onde que, né? Profissionais de UX, UI, né? Estão falhando? Onde que, ou na verdade, onde eles poderiam se atentar, né? Pra realmente esse problema não existir mais, ou ter uma solução mais rápida? Fala um pouquinho pra gente. Boa tarde, pessoal. Oi, Su, Léo, Lucas. Pessoal, eu sou o Odilon, um homem branco, de cabelo curto, barba curta também. Sou ruivo, uso um óculos de armação preta. Estou sentado numa cadeira considerada gamer, e no fundo tenho umas guitarras penduradas. Então, pra responder a sua questão, Su, a primeira pergunta a se fazer é como que eu chego ao carrinho de compras? Porque não adianta eu ter um recurso, uma página específica linda de acessibilidade que está escondida no meu site. Então, a primeira dica é a gente pensar na jornada até eu chegar nesse carrinho de compras. Eu parto da home? Ou então eu tenho uma campanha de marketing rodando no Google Ads, e existe um link ali que já vai me jogar pra uma página interna de um produto? Então, a galera de UX tem que mapear, seja com wireframes ou o que for, quais são os passos pra se conectar ao ponto A, ou seja, o ponto A, o ponto de entrada do usuário na sua plataforma, até o ponto B, que nesse caso é o carrinho de compras. E aí, pessoal, eu tive uma baita oportunidade, o Léo tava comigo nessa, nós fizemos uma consultoria pros maiores e-commerces do Brasil, americana, submarina e tudo mais. Então, a gente teve a oportunidade de ouvir da galera que bota a mão na massa quais eram as questões. E quando a gente transmitia conhecimento, putz, eu poderia ficar horas aqui falando tratem tipografia, tratem cor, tratem links. Mas, na troca que a gente teve, principal barreira foram decisões top-down, decisões de lideranças não sensibilizadas na acessibilidade, normalmente por orientações de marketing ou de conseguir mais cliques, então eram decisões que acabavam arrebentando cuidados mais táticos de acessibilidade. Então, uma dica não óbvia, pessoal, é sensibilizem todo o workflow, não só a galera que bota a mão na massa ali. E aí, pra finalizar minha fala, indo pra algo um pouco mais tangível, é fundamental que vocês considerem, eu não sei a metodologia de gestão que vocês usem, mas nos critérios de aceite, daquilo que vocês vão desenvolver, coloquem os critérios de acessibilidade. Ou seja, o carrinho de compras, ele só vai ser aprovado e vai ao ar se ele seguir alguns parâmetros de acessibilidade. E sempre tendo pessoas com deficiência na equipe de quebra. Se quiser que eu fale mais, eu falo, Su. Perfeito. Não, eu acho legal agora também o Léo, o Serio é uma pena, mais uma vez, a Janaína não está aqui com a gente, eu vou reflizar bastante isso, porque ela traria uma percepção muito interessante de uma pessoa, a Janaína é designer, e ela, até dois anos atrás, ela enxergava, então ela tinha um tipo de trabalho, e de dois anos pra cá, ela está tendo uma outra visão, entre aspas, uma outra percepção ali do trabalho que ela vinha realizando e do que ela já tinha realizado. Então ela traria essa ideia super interessante também sobre esses dois mundos. Mas o Léo, o Léo também, o Léo eu sei que foi baixa visão, mas eu acho que, imagino que você não tenha essa, ainda mais que você não é tão novinho, né, Léo, mas na época que você enxergava, nem tinha ainda essas lojas virtuais desse jeito, e você também nem fazia essas manobras todas na internet. Mas conta aí, o que que você, como que você percebe, né, como que você, como, né, usuário aí, né, e consumidor, tem essa, daria de dica, né, daria de sugestão pra melhorar essa questão do carrinho de compras. Conta aí. O carrinho, a experiência do carrinho de compras, ela é muito aquela fase que a gente tá, a gente, eu assimilo isso quando a gente tá indo no mercado, a gente tá já na fila ali do caixa pra pagar. E eu assimilo, eu tento ver a experiência de carrinho de compras bem desse jeito. Quando você olha pro carrinho, e fala, ah, mas eu acho que isso aqui eu não quero levar, isso aqui eu quero mais um, vai lá pegar, sabe? Eu penso desse jeito. E tudo que você vê no supermercado é um monte de outras gôndolas do lado com coisas pra te distrair enquanto você tá indo pagar. E o pessoal tenta representar isso dentro do espaço digital, só que isso dificulta algo muito importante pra gente, que é o fluxo de navegação. Então, muitas vezes você tem tanta coisa te distraindo e qualquer coisa te tira daquele fluxo de navegação ou você não consegue encontrar o que realmente te interessa porque tem tantas outras coisas poluindo o seu espaço de navegação que você acaba deixando muitas vezes a compra de lado ou achando que é difícil demais, passa a impressão que é complicado demais e você acaba não comprando online. Eu tava olhando aqui uns dados que eu tinha anotado, 25% das pessoas com deficiência que usam e-commerce, né? Lógico. Elas têm dificuldade justamente ou na parte de ver o produto ou na parte de pagar por ele. Ô, Léo, posso dar um exemplo em cima do que você tá falando? Pode, claro. A experiência do carrinho de compras que você fechou sua compra, você quer só pagar, mas a plataforma, ela te coloca lá uma tela só pra garantir estendida, uma outra tela pra fazer um seguro. Então, gente, a navegação tem que ser o mais otimizada possível porque, além das distrações, a gente vai adicionando etapas e telas que vão ampliando mais problemas, mais possibilidades de problema de acessibilidade. Então, vamos deixar mais otimizado e mais direto ao ponto. Eu gosto de dizer exatamente isso que o Odilon acabou de falar. Mantenha o foco no foco. O foco é o quê? É fazer a pessoa passar pelo funil de vendas e se você vai oferecer garantia estendida e seu produto tem isso, coloca isso no fluxo de navegação, mas uma coisa depois da outra. Mantenha sempre o foco no foco, porque senão a pessoa, ela vai se distrair, vai se dispensar ou vai achar que aquilo é complicado demais, vai se sentir insegura e se sentindo insegura, ela não compra. Odilon, você acha que o que acontece, assim, é uma pergunta que me surgiu agora mesmo. Você acha que essa distração, esse monte de distração aí que o Léo comentou, até colocar o produto no carrinho e voltar, enfim, parece que me lembrou muito aqueles corredores, quando a gente está em lojas grandes de departamento, que a gente vai entrar na fila para fazer o pagamento no caixa, a gente vai entrando por aqueles corredores cheios de produtos e de coisas ali que a gente é obrigado a passar e fica ali olhando todo momento e até, ou colocando mais coisas no carrinho, ou até mudando, repensando, lembrando que faltou algo. Você acha que os profissionais de UX estão criando essa jornada nesse carrinho de compras também com essa ideia em mente? Com certeza. Mas é que esses profissionais de UX, eles consideram a experiência de quem é vidente e quem consegue absorver várias informações, digamos, ao mesmo tempo. É o que eu chamo de navegação paralela. Da mesma forma, você tem ali num scroll só do seu site um monte de caixinhas para te chamar a atenção. mas é como eu costumo falar muito com o Léo, o site que você ouve pelo leitor de telas não é o site que você vê. Então, a navegação eficiente, não que a gente tenha que ter uma navegação linear para todos, mas o seu site, ele precisa funcionar também de uma forma linear, porque é assim que o leitor de telas navega. Então, aí se a gente dar um passo atrás e pensar até nas regras de um bom design, que você tem três segundos para prender a atenção da pessoa, é muito questionável você ter tantas informações gritando na tela. Perfeito. Muito bom. Léo, você quer complementar alguma coisa? A gente já pode passar para a nossa terceira barreira. Está mutado. Agora sim. Podemos passar para a próxima barreira. Porque alguma coisa a gente volta também para complementar um pouquinho se tiver até perguntas ou no final, no fechamento. Bom, então a gente já falou de descrição de imagens, de carrinho de compras, a terceira barreira que a gente escolheu é o canal de atendimento. Também, mesmo em relação àquela pesquisa que eu comentei com vocês de 2018 que o Web para Todos fez, com as principais lojas de e-commerce do Brasil, as mais acessadas, esse estudo mostrou o seguinte também, que chegar até aquela área ali do contato, do atendimento, nem foi tão complicado. Até se chegou rápido ali. Mas, ativar o chat ou entrar em contato de fato, ou acionar os botões ali todos, isso já foi um pouco mais complicado. e existe outro fator também que é, quando se acessa aquele chat, o tipo de informação robotizada que vem, algumas são lidas com leitor de telas, outras não, outras são, vem um link que você é direcionado para uma outra página, que aí você chega nessa outra página, é uma surpresa. empresa. Então, eu queria, assim, que o Léo contasse o seguinte, contasse para a gente o seguinte, se você já teve, imagino que teve várias, você vai ter dificuldade de escolher, na verdade, situações como essa, de problemas no canal de atendimento, e acho que um ponto legal também é a gente falar sobre essa questão da segurança e do, quando sabem que podem ter um acesso fácil, um contato fácil, né, conversar facilmente com esses, com o atendimento da empresa, caso o produto, dê algum problema no produto, precise tirar alguma, alguma dúvida em relação à entrega, ou quer devolver, enfim. Então, conta para a gente, Léo, suas experiências aí relacionadas a canais de atendimento online. O contato com as empresas normalmente costuma ser um outro problema grande, né, uma vez eu prestei consultoria para uma grande empresa de telefonia, e eles me contaram, me falaram, mas não, o objetivo realmente é que a pessoa, ela ligue para a gente, por isso que a gente deixa meio escondido o Fale Conosco, o chat, não sei o que, falei, ah, entendi, é, legal. Mas agora, com essa era de chatbots, né, que eles podem colocar máquinas para falar com a gente, é muito bacana também, porque, o que acontece? Eles fazem um, um chatbots bem interessantes que você manda um oi, é, ele fala, oi, tudo bem? Como é que você está, Leonardo? Como é que você, e aí depois, você fala assim, ah, gostaria de pedir uma pizza. Ah, sim, segue o nosso cardápio. mando uma imagem. Não, né, não dá, né? E aí, e aí, aí chega a imagem, se você responde, né, não consigo ler, como que você faz com isso? E que tipo de resposta vem? Então, o grande, o grande negócio é que pessoas com deficiência usando tecnologia são um bug no sistema. porque a gente foi, assim, a tecnologia foi projetada sem nós, ou não foi feito para nós. Então, quando você fala, muitas vezes, tem chatbot que você fala, não, mas eu sou cego e eu não tenho, e eu, eu preciso de falar com uma pessoa, um ser humano. Não entendi. O nosso cardápio é esse. A gente manda, e você entra num looping. E aí, o chatbot acaba não servindo. Então, muitas vezes acontece isso, já aconteceu isso no WhatsApp, já aconteceu isso no Facebook, e já aconteceu de eu ficar em looping, travado, por, sei lá, muito tempo, sem conseguir falar. E o único jeito de eu resolver o meu problema foi, e também, coincidentemente, com uma empresa de telefonia, não a mesma, que eu falei agora há pouco, mas outra, mas foi o, sei lá, tipo, brigar, reclamar no Twitter, por exemplo. O único jeito. Então, precisa mesmo tudo isso? Né? São vários e vários pontos. Agora, eu acho que, pode falar, Su, desculpa. acho que a Su deu uma travadinha, eu vou trocando aqui com você, Léo. Eu queria colaborar também com a tal da temporização, canais de atendimento, que, por exemplo, tem filas virtuais. Temporização, pessoal, no sentido de que você tem ali uma contagem regressiva para executar uma função. Então, você tem uma fila virtual que fala, você está no vigésimo lugar. E aí, como é que você vai saber a hora que essa fila vai encurtando? A sua plataforma, ela está tratada para ter avisos sonoros e tudo mais? Ou você consegue ter um atendimento preferencial nessas desgraças dessas filas presenciais? Filas digitais? Então, a temporização, isso é uma dica global, pessoal. Evitem ao máximo qualquer ação temporizada. Mas quando a gente está falando de atendimento, é um reforço ainda mais importante. É, e tem uma coisa importante, que quando se fala de atendimento e você coloca lá, é, sei lá, tipo, nosso, sei lá, você coloca alguma coisa que indique que tem um tempo de atendimento ou você vai acrescentando isso, ou você simplesmente coloca lá, tem 15 pessoas na sua frente, você não dá uma estimativa de tempo, é um pouco chato, porque para qualquer pessoa, ela vai ficar ali, ela vai fazer outra coisa, vai lavar a louça dela, por exemplo, né, e vai estar olhando para a tela e vai ver, ah, não, beleza, está quase chegando a minha vez. Mas uma pessoa cega, se ela não tiver isso tratado, para que ela consiga ter esse feedback sonoro, com certeza, é, a gente tem outros, tem um problema aí, também. Por exemplo, e as pessoas escolhem as piores coisas do mundo para fazer o leitor de telas falar, por exemplo, aqui na janela do PIN, aqui do Rolpin, aqui do TDC, eu tive que silenciar o NVDA para ele não ler a quantidade de pessoas que estão online aqui no evento. Tipo, isso para mim é totalmente inútil nesse momento. Entendi. O senhor, não sei se a gente tem tempo de falar do aspecto do surdo também. É, eu acho que pode citar rapidamente, assim, né, é que como a gente está focando, né, para a casa de usuários e usuárias com leitores de tela, mas toca, toca, Paulo, acho que você comentou um ponto, aí depois a gente, eu retomo aqui essa, um fechamento dessa... É só para a gente entender que a Apple, por exemplo, sabendo do volume de consumidores com deficiência que crescem e a Apple como um case de usabilidade, né, de produtos muito bem acabados, eles já lançaram um, vamos chamar assim, de uma aplicação online para ajudar pessoas surdas nos canais de atendimento, né, então, até antes, a pessoa surda, ela tinha que fazer um agendamento, então, se eu estou com um problema no meu dispositivo, eu não consigo resolver na hora, por falta, né, de intérpretes, né, de língua de sinais e tudo mais, então, agora existe uma tecnologia que vai ajudá-los a encurtar esse tempo de espera para resolver um problema, que mais empresas tem que ser capaz dessas. E é perfeito, perfeita essa dica e perfeito também, eu acho que eu até vou voltar, né, a fechar esse bloquinho aqui da canal de atendimento, pegando a primeira fala do Léo, que falou assim, que tanto tecnologia, as tecnologias, os sistemas, né, quanto esses canais de atendimento foram feitos por pessoas sem deficiência e sem considerar as diretrizes de acessibilidade, sem também testar ou trabalhar em conjunto com pessoas com deficiência. Então, acho que primeiro, assim, a dicona macro aqui para a gente também, né, resolver esse tipo de barreira é trazer consumidores e consumidoras com deficiência também para fazer não só, né, nessa parte do atendimento, mas para estar junto nessa jornada como um todo, né, e até o Eduardo comentou aqui no chat, né, ele falou assim, para a gente não receber mais esse negócio de cardápio, final, final, V15JPG, né, que é o que acontece e a gente acaba, olha, todo mundo perde, né, a pessoa que entra lá para querer consumir alguma coisa vai ficar muito chateada, vai ficar muito pé da vida com aquela marca, a marca vai perder porque com certeza ela vai ter reflexo na imagem dela em públicos específicos, ela não vai completar ali, né, aquele processo de compra, outra pessoa não vai ter o produto, todo mundo acaba sendo prejudicado nessa história, né, então, enfim, é algo que a gente precisa resolver. Tem algumas perguntinhas já aqui? eu acho que eu já vou fazê-las aqui, aí depois a gente volta para um fechamento, ó, por exemplo, a Laís perguntou, ajudinha. Léo, você está no mudo, tá? Acho que agora faltou, né? Voltou. Certo. É que cortou a fala da Su, é, repete, Su. Ah, tá, tendo uns bugzinhos, a pergunta da Laís, de Barros, é assim, ó, o uso de robôs em central de atendimento ajudam ou prejudicam a acessibilidade? Na minha opinião, é, se o robô for bem construído e for realmente um chatbot inteligente, é, que resolve o problema e não é, e não é construído só para atrasar o usuário enquanto tem um atendente humano disponível, ele tem potencial, sim, de ajudar de forma, se os conceitos de acessibilidade forem observados. Agora, se for só realmente isso daí, só para atrasar você para ficar te barrando, tipo um firewall para o serviço de atendimento, aí não serve, aí não ajuda e, pelo contrário, é, causa ainda mais prejuízo para a empresa. E aí, né, Léo, se a gente pensar nesses atendimentos por WhatsApp agora, né, os chatbots por WhatsApp, é, um exemplo de um chatbot, Laís, ruim, é aquele que te obriga, assim, ele te dá um menu e que ele te obriga a dar uma resposta específica para você acessar aquele menu. Então, vamos imaginar assim, alternativa número um, falar sobre extrato bancário, vamos imaginar que é de um banco o seu chatbot, e aí, a resposta, você escreve extrato ou extrato bancário e ele não funciona, você é obrigado a digitar um. Então, se você pensar semanticamente a usabilidade disso, tecnicamente não vai ter problema nenhum e aí você vai ter o resultado final muito melhor. E é aquele negócio, se eu quisesse digitar número, eu ligava diretamente pelo telefone e fazia todo o processo lá pela URA, né, não tem muita diferença, né. É verdade. Bom, então, o tempo está acabando aqui, vamos lá para o Danilo. O Danilo pergunta aqui, ó, A experiência com leitor de tela deve ser a mesma para todas as marcas ou ela deve estar... Acho que tanto o Adilon quanto o Léo têm boas respostas em relação a isso. Ficou um pouco... Então, a experiência com leitor de tela... Ficou um pouco truncado. Ixi, a Su caiu. Vamos lá, Léo. Vamos nós aqui. A experiência do leitor de tela. É que eu não estou achando a pergunta do Danilo, mas ele fala sobre marcas também, né. Você quer falar sobre os diversos leitores de tela e se tem algum melhor que outro? É, eu tinha entendido que a pergunta do Danilo era mais no sentido de se a experiência com o leitor de telas tem que ser igual em todas as marcas ou se pode ser personalizada, né. Foi isso que eu entendi. Se for isso, eu acho que você pode personalizar a experiência do seu cliente tendo ele deficiência visual ou não. Se você quer fornecer uma experiência diferenciada e se você pensa nessa jornada diferenciada contemplando a acessibilidade, mas ali com o seu estilão próprio, com o seu jeito próprio, eu não vejo muito problema. Desde que isso não atrapalhe a pessoa e que você consiga fornecer uma experiência boa pra ele. Ô, Léo, eu achei agora a mensagem do Danilo é que a Marcela que enviou. Tem muito a ver ali com tom de voz. Então, vamos imaginar que uma Marta ela tem uma persona digital e essa persona digital ela tem um estilo, né, ela é mais jovem, ela é mais acelerada e tal. A sua opinião, vamos chamar de descrições de produtos e tal de uma loja pra outra, você acha que a descrição de um produto, por exemplo, ela deve refletir o tom da marca, o tom da empresa que tá vendendo aquilo? Que pergunta incrível essa, gente. Animal, né? Essa pergunta é muito legal. Olha, com certeza absoluta, com certeza absoluta, porque se você tá falando com pessoas que têm um estilo, não é porque ela é cega que ela não vai ter esse estilo que você tá procurando. Ela só não enxerga, ela só não tá vendo ou ela só não tá ouvindo, no caso das pessoas surdas, mas o tom de fala e a comunicação tem que tá alinhado com essa pessoa, porque é isso que ela vai entender. São essas gírias, são esses termos que ela vai entender. Então, do que adianta você ser todo moderninho pra o resto do público e falar de uma forma formal e rebuscada pra pessoa, pra esse público específico de pessoas cegas? Não faz o menor sentido. O exemplo das maquiagens, né? É. Perfeito. Porque eu vou saber só que aquele batom ele é vermelho e ponto, sendo que existe um espectro gigantesco de cores. Exatamente. Não, e de uma forma, é cada marca realmente passando a sua mensagem aí, né? Sua... Essa voz, né? É o relacionamento, né? Na verdade, das marcas com consumidores e consumidores em geral. Exatamente. Olha, o Luan já apareceu aqui e o Luan, quando aparece aqui, é porque a gente já acabou. Nós temos já. Então, ó, é o seguinte, só antes do fim, eu quero só dizer que eu passei alguns links aqui no chat. tem dois vídeos do Léo muito legais, assim, fazendo uma compra no Mercado Livre e outra no Magalu, para vocês entenderem, assim, aí fica mais claro ainda o que a gente falou nesse painel. Passei um artigo sobre regras de e-commerce, bem interessante, feito pelo IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. Ali tem várias informações sobre a legislação relacionada ao comércio eletrônico. e passei também as dicas, né, de descrição de imagem e a página dos estudos, né, onde a gente tem os estudos do Web para Todos. E é isso, Luan, então agora a gente tem que acabar, né? E aí E aí E aí E aí